Música Maria Angela Freitas da Silva promete se protese cidadania direito no se aturlo los Constituição RTL Sabado semana, candidato Presidente da República Maria Angela Freitas da Silva Hala um mini campanho no fai brosura e mercado municipal exam Maria Angela Freitas da Silva promete se protese cidadania direito no se aturlo los Constituição RTL Ode simu segurança social básica o dolar americano hit nulo resin lima cada fulan Além de ne se cria cartão educação no Saudi Atau povo que bit like sira bela hetan asistencia Saudi o kualidade No que bit like sira ni oan bela sesu educação o gratuito Ia hamai hatu servii e laos hatu hanai Hamai servii sem simu salario Hamai o insama hatu servii povo Nebeke itareka tak durantene Povo enfrenta situaçã de dificiltebes Itareu se parte mercadoria Nebeke tina lima lima ha hamai hala campanhe Inveje boa sarnene Ia mudança ma be e konain sira continuan na fatem viola povo ni direito Nebeke consagra ir a Constituição e a politica, econome, social, namus cultural Ia ne compromisos políticos makne Cidadão rototo ir a direito hanessan Ia leine oan Tambene duni Hal se protege cidadão ser ne direito Se mai ho compromisos políticos nebeke Cidadão nebeke atinge 17 anos Ia se simu, segurança social básico, 75 dolar Ia leine o cidadão rototo ir a direito hanessan Atu ir a cartão saudi Nebeke beli retan assistência social Assistência saudi Caso ni oan sira, famiha sira Retan moras I trezeiro, cartão educação Tamba o rin loran ita rotatene Catak itane cidadão sira Ina amansira la ia força Atu haruka ser na uan sira ba escola Então, o cartão é a educação Na raça que facilita E tene cidadão sira To haruka ser na uan sira ba escola Né ponto principais nebeke É estado e a responsabilidade Atu cria condições neba Cidadão sira Tamba o rin loran Triste tebex haré condições nebeke O rin loran tem o povo sira Haçoro A condições nebeke Continua na fatem Hagdasa que raiva E fã ser nia Produto local sira E lá ia condições nebeke Digno Candidato presidente República O número sorteio Toluné Resista e tribunal Recurso O lista proponente Rehungualo Recin Almedo de Santos Aniceto Leite Xemén Resista e tribunal Aniceto Leite O lista e tribunal O lista e tribunal